Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí jovens, aqui é o TioSan e hoje nós vamos para mais um unboxing, dessa vez de Magic the Gathering. Já estou aqui com todo o meu cenário, com meus funcos de Magic e tudo mais. E dessa vez, com coisas tão assim de coleção, nós vamos para mais um item de colecionador. Um item que foi enviado pelo pessoal da Playground, muitíssimo obrigado. Eu já tinha aberto aqui no canal a versão Aniquilation e a versão dos Anjos, também o Angels. E agora nós vamos para o From the Vault Lore. O que é o Lore? O Lore basicamente é a história do Magic, entendeu? É a história de alguma franquia. Então aqui dentro vão ter cartas que já foram muito fortes algum dia do Magic ou que tem uma importância muito, muito relevante nessa história do Magic. Que, sinceramente, é uma das partes que eu acho mais legal desse card game. Então, tipo, as artes são sempre muito bem feitas, a história do jogo em si é muito legal. E, claro, a mecânica do jogo sempre foi muito elogiada e tudo mais. Mas essa parte da mecânica fica aí para mim na terceira parte do jogo. Essas outras coisas aí de coleção eu acabo que acho muito mais legal. Então estou muito feliz com esse produto aqui. Ele é um item meio exclusivo. Às vezes, quando, tipo assim, ele pode ser que acabe, entendeu? Então, quando você não acha paciência, realmente acontece. Dessa vez ele vem com uma carta a mais, os outros viam 15 e dessa vez ele vem um token. Então são 15 cartas. Sendo que dessas 15 cartas, 3 delas têm uma arte diferenciada e exclusiva desse produto. E um token, dessa vez um token foil e tudo mais. Eu não conheço nenhuma carta. Eu não lembro de nenhuma carta dessa, entendeu? Eu não vou ter nada desse tipo. Mas eu não estou aqui poseirando, entendeu? Dentro do Magic The Getter. Eu estou aqui como colecionador que eu sou. Como jogador casual que eu sou interessado pelo Magic. E começando a minha humilde coleção aí, né? E tudo mais. Já estou indo para o meu terceiro From The Vault. E isso daqui é um produto prêmio que eu tenho vontade de ter o máximo possível. Tem uns que são extremamente caros. O Lore foi o último lançado. Então, se você quiser, tem disponível no site da Playground Games. E você pode utilizar o cupom aqui do canal ainda para comprar esse produto. Digite TioSan que você vai conseguir 10% de desconto. Cuidado que esse desconto vale até o dia 10 de julho, tá? De 2017, sei lá o ano que você vai estar assistindo esse vídeo, né? O YouTube é cheio desses legados aí de deixar vídeos por muito tempo e tudo mais. Além de abrir assim como na parte ali da frente, a gente tem também uma gavetinha. É assim que a gente vai seguir o nosso unboxing desse produto. Temos aqui, vem um dado, assim como os outros, né? Não teve muita diferença assim, não. Aqui dentro temos um... Uma espécie de manual. Bom, apesar de eu não saber a história de cada carta, e talvez você também não saiba, talvez compre só porque acha o produto bonito, aqui dentro tem um pôster e aqui vai explicar a história de cada uma das cartas, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês que o pôster é muito grande. Eu vou ter que mostrar aqui na... Olha só, pela facecam aqui vocês conseguem ver que ele é grandinho e tudo mais. Então aqui tem todos os detalhes. Eu vou tentar mostrar pra vocês de uma carta ou outra o que acontece aqui, que aí vocês entendem no geral, tá? Bom, basicamente aqui a gente tem a primeira carta, o Dark Deaths e a token dele, né? O Merit Lage. Ele veio aí de Cold Snap, na coleção lançada em junho de 2006. Então temos aqui, ó, o Mezawa's Jitte. Jitte? Jitte? De Betrayals of Kamigawa. É uma coleção que eu queria muito ter visto, viu? Porque eu gosto muito dessa temática japonesa. Nós temos aqui o Phyrexian Processor. Eu acho que essa é a carta mais antiga da coleção, tá? Ela é de 1998. É praticamente um ano depois aí do que o Pokémon também foi lançado. É... Aqui também já é Ursa Sagas, de outubro de 98. E aí vamos, né? Aqui a gente vai ter... Tem sempre aqui... Aqui conta um pouco do... Do como que a carta era na época. Quais os efeitos e tudo mais. A parte dela da história. Sempre uma sinopse muito, 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 muito rápida, né, galera? Porque, pô... A lore, principalmente dessa época aqui, cara... Esse rolê do Ursa aqui, putz, é gigantesco. E é super fácil de se perder. A Wizards meio que deu um reboot na história do Magic. A partir de Orange, né? Eles deram meio que algumas coisas mudaram. Algumas coisas não são consideradas mais do passado. Tem uma história meio assim. A Carol já explicou isso no canal oficial da Wizards aqui no Brasil. Foi basicamente de onde eu comecei a... Acompanhar também o Magic. Então, eu não sei muito. Eu tenho alguns livros. Tenho livros, inclusive, de arte. Tô começando... Eu posso mostrar pra vocês, se vocês tiverem interesse. E aqui hoje, vamos focar em fazer o unboxing desse produto, tá? Pra você decidir se é isso que você quer ou não. Temos aqui o dadinho exclusivo dele. No 20, provavelmente, ele vai ter um símbolo especial. Tá aqui o símbolo... O símbolo dele, que deve ser assim ou assim. Eu acredito que é assim mesmo, tá? Porque todos os números estão ali. Esse daqui é tipo um pergaminho, né? Aqui, ó. O From the Vault Lore. O símbolo dele é meio que um pergaminho misturado com um castelo. Ele é um dado meio azul com preto aqui. Legal pra caramba. E aqui nós temos os três bloquinhos de cartas lacradas. Vamos deslacrá-los agora. Agora, desta vez, Minds Desire 2003, né, cara? Eu acho esse daqui. Isso aqui é da época do Flagelo, cara? Eu não lembro a primeira, né? Acho que não é Flagelo, não. Na verdade, ela voltou no Flagelo, mas ela existe há muito mais tempo. Todas elas vêm foil. Todas as cartas desse produto. É um foil diferenciado. Ele é mais grosso, tá? Ele é bem diferente do foil que vem no booster. Temos aqui, então, do From the Vault a mágica, né? O encantamento, Minds Desire. Temos aqui a criatura lendária Elf Wizard, o Sr. Monbeer. Vig Simic Visionary. Já era a época aqui das cartas... Das cartas com dois tipos, né? E tudo mais. Linda, linda, linda a carta também. Tá aí, temos um... Eu não sei o negócio dele. Se alguém quiser colocar nos comentários, eu tô até curioso. Eu nunca... Eu não me lembro de ter ouvido falar dele, tá? Daquele Elf. Near Death Experience. Cara, aqui é o Gideon, hein? Bonitaço o Gideon nessa arte aqui, ó. Tem uns Eldrass aqui embaixo, ele tá pisando neles aí. Um encantamento ali. A da outra ali era uma mágica, né? Não, tio, se é encantamento, é encantamento. Sorcerer é Sorcerer. Vamos lá. Obliterate. Temos aqui por duas manas de fogo, seis incolores. Obliterate. Não pode ser conterada. Não pode tomar counter. Destrói todos os artefatos, criaturas e terrenos. Eles não podem ser regenerados. É tipo... Esse aqui quase que deveria vir no Aniquilation, hein? Mas, tipo, deve ter alguma... Alguma parte aí do lore aí interessante também por trás disso. E tá aqui o Phyrexian Processor. A carta mais antiga. Ele tem um lance aqui já, o símbolo de Infect, né? Que é uma das formas de ganhar no Magic e tudo mais. Todas elas, galera, extremamente lindas, tá? Isso daqui é só... Quando você pega nelas, você vê que elas são um pouco mais grossas e tudo mais. Vamos pra cá. A espadinha de Camigau ali tá bem próxima também. Daqui a pouquinho eu vou correr pra ela. Vamos lá. Temos aqui Dark Depths, Legendary Snowlands. Temos aqui o Merit Laje, a Tolkien, né? Tolkien Legendary Creature, Avatar. Tem um Voar Indestrutível e bate 20 barra 20. Tranquilo, né? Suave na nave. Bem humilde essa carta. Bem humilde essa Tolkien. Bessitch, The Queen. Bessitch. É Bessitch, né? Da sementinha ali. Temos aqui o Cabal Ritual. Missima Magic Stunt. Na época era só em Stunt. Cara, bonita a arte dessa carta, hein? Bonita mesmo. Com Flux. Nossa, esse daqui é tipo o rolê dos Fracteos, cara. Porque, olha, tem uma mana de cada cor. Que bizarro. Procure no seu baralho por uma carta branca, uma carta azul, uma carta preta, uma carta vermelha e uma carta verde. Revele essas cartas e coloque na sua mão e depois embaralhe o seu deck. Poxa. Não sei se isso é bom não, viu? Parece muito pesado, mas parece que deve ter uma certa história relevante aí. Com o meu conhecimento de Magic, eu não consigo ver o combo, né? Provavelmente deve ter alguma carta que acelera isso e muito. Basicamente, essa é a ideia dos combos, né? Em si. Vamos abrir aqui o nosso último pacotinho. Aqui dentro não é booster, não é nada, viu, pessoal? Quando você comprar esse produto, você vai ter exatamente as mesmas cartas que eu, tá? Não vai ter diferença alguma. Temos aqui o Mesawa Jits... Jitte. O Mesawa Jitte é um equipamento, um artefato legendário. Lendário. Temos Unmask. Eu acho que essa é a segunda carta mais antiga, viu, desse rolê. A gente pode ver pela arte dela, tipo... É muito antiga. Você pode exilar uma carta preta da sua mão pra apagar o custo de Unmask, que é 4 ali. O jogador-alvo revela a sua mão, você pode escolher uma não-land da mão dele e aquele jogador descarta aquela carta. Putz. Preto? Caramba, uma carta com perfil meio de, né? O problema é que é descarte, né? Na minha cabeça isso ainda é um pouco de controle. Falando assim, mas... Descartes, descarte, pô, acho que descarte é ok, né, do preto. O preto talvez tenha um pouco essa vibe aí de descartar cartas. Mas pra mim, ia mais pro lado azul. Apesar do azul, eu sei que obviamente o azul é compra. Mas o preto pra mim também, o azul também, cuidaria dessa parte mais de controle aí de descarte de cartas. Temos aqui a Glissa, The Traitor. Olha só essa arte. Por duas florestas e um pântano. Legendar Creature, Zumbie, Elf. Ok. Ela é 3x3, tem Fire Strike, tem Toque Mortífero. Temos aqui o Hell Vault. Essa daqui foi uma das mais recentes, eu acho. Essa daqui eu acho que eu lembro da época do pré-release que tinha isso daqui. Já era frequentador de lojas de card game, tipo, com uma certa concepção. Não era aquela criança que ia lá, comprava os boosters de Pokémon e não sabia direito o que tava acontecendo. Queria montar, sei lá, as cartinhas que eu tinha, eu botava pra jogar. Não tinha noção de procurar o que é meta, buscar deckliches, jogar competitivamente. Isso daqui já é da época que eu era um pouco mais consciente aí, frequentando as lojas. E temos o Menarch. Legendar Artifact Creature Wizard. Eu acho que esse aqui tem um deck próprio, hein? Tem um deck próprio. Não sei se é Legacy ou se é Modern, mas é bem bonitão também. E pra finalizar, temos Tolaria West. Bonitão aí o Castelão da Cinderela e da Disney no final. Nossa, a galera agora vai ficar putaça. Vai falar, Tio Sam, não fala isso de Tolarias não. Tá bom, fica calmo, fica calmo. Show de bola, galera. Bom, basicamente é isso. Temos aqui todas as 18 cartas, né? Que vem nesse produto. Vamos lá, vamos dar uma passada rapidinha só pra você revisar. E basicamente é isso. Eu tô muito feliz com o meu novo From the Vault aqui do Lore. É bonito, viu, galera? É bonito. É um produto bonito. Inveja a Wizard de fazer esse tipo de coisa. Queria que outros card games que eu gosto também tivessem essas coisas aí, viu? Muito feliz! Espero que vocês tenham gostado aí desse unboxing e tudo mais. E se você se interessa por esse produto, o From the Vault, o Lore, e tinha alguma dúvida, alguma coisa, espero que esse unboxing tenha servido aí pra você ver exatamente como são as cartas, tenha conseguido ver um pouco da qualidade aí no vídeo e tudo mais. Se você tiver gostado, não esqueça, aproveita esse desconto, aproveita o preço, que o preço tá excelente aqui da Playground Games. Espero que você consiga comprar o seu, porque as unidades estão bem escassas lá e tudo mais. Mas, tamo junto, galera. Muito obrigado por estarem aqui me fazendo companhia em mais um unboxing. Espero que tudo esteja bom com vocês. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e Brawl Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo! Tchau! 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 Tchau!